Chocobo Gordo, uma entidade não elemental capaz de realizar poderosos ataques físicos. Olha o troféuzinho sobrevivência subterrânea. Cabo 1, aumenta bastante. Outro do aumento. Bombardeio. Quero ver esse Chocobo Gordo aí, velho. Chocobo é muito exaltado, né cara, na cultura do Final Fantasy. Fala pessoal, Rodrigues na área, beleza? Saímos direto do esgoto para o cemitério dos trens. Capítulo 11, assombrações. Cola aí com a gente, bora lá, solta a vinheta. O que tem para fazer aqui? Gente, que lugar zoado, hein? Lugar melhor pra parar, não? Enfim, vamos subir e vamos começar o capítulo. As meninas estão aqui esperando já. A rabirinto não é legal. Vamos ver onde está... A rabirinto não é legal. É legal. Vamos subir lá então. Lá lá em cima. Missão trem fantasma. Vamos. Só vamos. Ah, para cá? Mais conversa. O que é? A rabirinto não é legal. O que é que o trem fantasma não é legal. E a rabirinto não é legal. Não só por causa dos monstros, mas por causa das histórias... Que tipo... Todo mundo parece que a caixa de treinamento está assustada. Aqueles que perderam o caminho lá no escuro de noite nunca encontrarão o caminho de casa de novo. Isso é certo? Quer dizer, não é como eu acho que seja verdade, mas você sabe, é só... Então vamos correr. Eu vou proteger você. Eu estou bem boa em proteger você, sabe? Você sabe? Mais ratos? Ae, novo nível de matérias. Vamos quebrar essas paradinhas aqui, tá cheio de caixa pelo chão, vamos aproveitar e quebrar. Esse cara aqui está quebrada? Opa, acho que não era para fazer isso, né? Eu vim dali. Mentira, vim daqui. Então vamos subir aqui. Descer aqui. O louco, mano. Eu estou com uma espada desse tamanho, malandro. Será que eu vou ter medo de alguma coisa? Ai meu Deus do céu. Essa câmera é de longe. Como é que chama o negócio? Carrancudo? Vamos analisar ele, que é mais uma missão para o bicho. Olha o nome dos bichos, cara. Carrancudo. Ih, são feinhos, hein? Eu não vi nenhuma criança aqui não, velho. Por que criança chorando dá sempre cagaço, velho? Criança chorando? Beleza boa não pode ser. Vamos ver. Aqui, ó. Vai, vai. Nossa, olha lá, caralho. Tem um brilho ali, vocês viram? Não dá para mexer a câmera, só dá para passar devagarzinho aqui. E eu não passaria por esse vão aí não, ainda bem que é o Cloud. Eita, o que que símbolo é esse? É símbolo de uma fantasia? Ah, é alguém fazendo zoeira com cemitério de trens, cara. Tipo, colocando má fama no lugar para não ter ninguém, saca? Ah, vamos jogar com a porradeira. Por que não você deixar o caminho? Só, só vai! Ó, só no Horioka. Um louco, pegou ela, cara. Olha o que... É nada. É nada. Nossa senhora. É certeza, ó. Alguém brincando com... Com a fama do cemitério, só para não aparecer ninguém, quer ver? Vai ser cheio desses mini combates, pelo jeito. Caramba, eles tiram muito... Eles dão bastante dano, eles são rápidos. Sobe pressão, bora! Morro! Foi! Deixa eu só usar aqui umas magia... Umas poções no Cloud. Cara, esse barulhinho de poção é muito Final Fantasy, velho. Ó! Recupera até a alma. Beleza, tô com bastante PM aqui, dá pra... Dá pra... Dá pra usar. Aqui tem... Morbi! Cara, esse aqui é um labirinto mesmo, velho. Chato! Recupera o IPM... O daqui que eu vi, não foi? O daqui que eu vi, não foi? O daqui que eu vi, já veio treta, né? Tem que olhar com atenção aqui os detalhes, porque passagens devem estar escondidas. A trilha sonora tá bem macabra, velho. Tô vacilando aqui, jovem. Olha o ponto de encontro ali. Agora eu ouvi as crianças, agora eu ouvi. Vixi, tava tão perto. Vixi, tá bom? Tudo bem, acho que ainda estou em um pedaço aqui também. Caramba... Vixi, tá bom? Seria? Vixi, tá bom? Então, você tá convidando, vamos embora. Tá chamando... Alexander! Salve, salve, Alexander de Lima! Tudo bem, cara? Vamos lá... Vamos ver, ué. Que isso aqui, gente? Como é que ele fez esses desenhos? Com o que que ele fez esses desenhos? São desenhos infantis, né? Meio estranho... Eu acho que eu vou entrar, mano. Tem o que fazer, não. Ai, tá vendo? Vem embora. Tá com ciúme... A Thumb aí, olha a Thumb aí. Atravessa a área tá dando tensão. Tá bom! Nossa senhora! Nossa velho! Passou uma criança ali mano! Você tá louco! Veja quando era pra ser assim esse jogo! Não precisa ir aí não! Vaza daí gente! Eita! É realmente um fantasma achando que ia ser uma zoeira! Moleque você tá com coisas pendentes aí! Eita! Mete a porrada no fantasma! Não dá boi não! Aparição! Vamos só fazer uma análise dela! Resistência imunidade está! Ponto fraco é fogo! Quando sofre ataque físico... Beleza! Então taca fogo! Não! Pera aí com ela aqui ó! Outro fraco é fogo! Então toma fogo! Malandro! Sentou na porrada no fantasma! Toma! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Cara ela é... Porradeira mesmo! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Mano sentou a porrada na criança! Você tá maluco! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Tem que ir! Deixa eu bater no fantasma! Tem que ir! Tem que ir! Eu sei! Mas... mesmo assim! Ah! Ele é triste! O que é? Opa! O Yoda aí tá... Eu realmente não gosto... Desse assunto! Vamos terminar o capítulo logo? Vamos! Fechar o capítulo! Pra todo mundo ir pra casa tranquilo! Nossa Senhora! Você tá bem? Sim! Obrigada, Cloud! Você nos salvou! É tão difícil essas duas aí, hein? Pelo amor de Deus! Cara, que bagunça! Vai ter que encontrar outro caminho! Não! Por ali não pode ser, né? Vamos embora! Vem cá, Anca! Vem cá! Nossa! Esse bicho bate demais, velho! Vem cá! Vem cá! Thunderbolt na lata! Vem cá! Nossa! Pegou no alto! Bom, por aqui não é? Fecharam a porta! Por aqui tá um pouco! Por aqui tá um pouco! Por que tá escrito Objetivo aqui embaixo? Não entendi! Não entendi! O que agora? O que agora? Ih, descobriram a gente, hein? Oi, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Nossa, sim! Tá de sacanagem esse fantasma aí, hein? Todos a bordo com destino a cemitério de trens, nossa! Tá bizarro aqui... E aí, o que tem que fazer? Só tem um caminho para seguir, a escada aqui. Cara, eu não gosto desses puzzles aqui, de verdade, velho. Não está funcionando. Não tem poder que entrar. Eu me pergunto se isso é outro prank. Alguém pode estar brincando com o suporte de energia para nos correr. Ahn... Temos um... Sherlock aqui no time. Mais um fantasma. Não está atrasada não, Mari. E aí, era isso? Está me atrapalhando. Aquilo ali embaixo. Carranca que voa? Ah, aquilo ali que a gente sentei já. Essa porta aqui abre? Nossa, eu não gosto quando não me segura para correr assim, cara. Deixa eu correr, gente. Essa corrida deu uma vontade, sabe? Essa corridinha aqui. Para de mexer! Para de mexer! Mulher! É! Então... É! Aí! Já atordoou! Já! Bora! É! Aqui! Vai! É! É! Vai! É! Toma 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 uma porrada velho Nossa bicho bate demais mano Aí atordou Um chute mortal vai Caraca velho que chute top mano Louco 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 Curti demais velho Qual que era a porta que tava travada? Era essa? Você tá com um peca no chão hein Outra porta É só você não ficar procurando Nossa senhora Encostou na parede velho Tá com um cara que vai ter porradaria aqui Isso aqui é a central de estação de energia? Ah Ai meu Deus Esses labirintos Por aqui não é Essa porta aqui acho que a gente não entrou por ela não Ah tá Beleza Mega poções Vamos ver Vamos ver essa porta aqui Também não entramos por ela Tem uma zoeira aqui no chão Foi por aqui mesmo Que venemos É foi isso mesmo que aconteceu A gente deu toda essa volta Deu a volta toda aqui pra nada jovem Nada Eu entrei por aqui A porta ali tá aberta Só uma pergunta E agora Cara como eu detesto esses puzzles mano Ah tem uma porta Uma escada aqui Eu não tinha visto É o mesmo lugar que eu vi aquela criatura bisonha lá Que tava voando Opa Frasco de nevoa e coin Só deve ter um caminho pra seguir né Só deve ter um caminho pra seguir né Vamos ver qual é que vai ser Olha os bichos aí ó Tá arrancudo Aqui vamos Verdade Tô focado Nossa Nossa Pô eu tô quase pra Vamos usar aqui umas magias de cura Aé Deixa eu só ver Peraí de onde que eu vim mesmo Eu não subi aqui né Eu acho que aqui eu não subi ainda, cara, quando tem máquina assim, com certeza tem treta, velho. Colete a prova de balas. Ah, mas custa 5 mil, eu não tenho esse dinheiro todo pra ela, nem pra ninguém, na verdade. É, vai ter treta aqui. Ah, a porta aqui tava trancada do outro lado. Aqui é a sessão de energia? O carro que é? A porta tá fechada por dentro, né? Vamos reabrir aqui. Beleza, porta destrancada. Aqui o reator tá marcando aqui. Ih, rapaz. Tiffa! Tiffa! Olha a loucura, ó. Vou te pegar. Entendi. Vai virar um... Aquele fantasminha do Michelin lá, do... O gordinho do Cato Fantasma. Nossa Senhora! Mais uma boss fight! E ele também tem ponto fraco com fogo, né? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo subir o limite do Cloud aqui pra essa Maui Switch. Cura na Tiffa. Cura na Tiffa. Magia também no Cloud, cura... Ah, não chega a ser um boss fight assim não, acho que é só mais uma intermediária. Ih, tá imune. Cadê? Por que eu não posso... Isso é muito melhor! Fogo nele! Vamos ver aqui, magia de novo, fogo, tome. Ah, não, mais magia, fogo. Bota fogo no bicho aí. Magia de novo, mais fogo. Ae, torduou. Senta a porrada agora. Mais magia ainda? Bota fogo no bicho, bota fogo no bicho. Já foi metadinha já da vida dele? Fala, Drex. Seja bem-vindo. Tá rolando treta. Vai ficar assim não, véi. Vamos. Nossa, metade da vida já, véi. Chakra. O limite. Chute mortal. Cara, se liga nesse chute aqui, velho. É muito foda. Assim que ela levantar. Errou. 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 Porra, o chute é tão bacana, cara. Turbilhão fantasma. Nossa, vamos lá. Mais habilidades. Chakra. A Tifa tá quase sem vida. Vamos usar uma mega poção aqui. O cara fica toda hora mudando o cenário. Eita, tomou um chocão. O Cloud tá quase com... Quase no limite. Ae, atordoou. Ae. Nossa, 1800 de golpes. Você tá maluco. Ae. 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 Aqui está. Então não as cairam. Você pode acolher a cabeça, velho? Ai. Basec暖. Lá. Para amanhã. App tin in. Car had poke. Aqui está. O Homem era para levar a cabeça. Ae. Ae. Dove a próxima. Quem é o Axael da Rangorkian? Itens, metaposição, tifa Vamos acabar com a brincadeira, vem cá Tchau Foi Nossa, a trilha sonora é muito boa, né cara, sincronia com a batalha, incrível Isso é brincadeira por acaso? Nossa, só a doidinha, vai jogar Silent Hill, maluca Ué, é aqui o controle, não é? Ah, tem que ir pro Gendast, cara Aproveitar que agora a porta tá aberta aqui Bem dark Aqui O que que isso é? Um centro de manutenção esse negócio? Acho que era, né? O que era, né? Siga em direção da saída Será que é que é por baixo agora? Mais ainda? Eu não lembro se eu analisei aquele bicho lá Acho que eu analisei sim Desci por aqui Ah, tem um negócio pra pegar aqui Bracelete gótico É, um belo lugar pra conseguir um bracelete desse Aqui não tem chave nenhuma pra pegar? Se não é aqui, tem que subir, então Tem que pular aqui Não, pra cá não é Não, também não é por aqui Sigo perdido Vamos ver se aqui dá pra descer agora Não, é que eu tô meio que voltando, né? Também não é por aqui Também não é por aqui Ali tem uns bichos pra bater Eu já lembro de ter batalhado com vocês Eu tô repetindo luta aqui Tô perdendo tempo Quer dizer que eu estou perdido Aqui é a saída Caminho oposto, será? É, por dentro dos trens Tá muito fácil, viu? Tem susto chegando aí Daqui a pouco vem uns sustões aí Não, um fantasma Não tem nada de garota aí não Marlene? Nossa, olha a história Nossa, olha a história Ah, tadinho Marlene, o que é você? É o que eu tô tentando dizer Desde o começo do capítulo De volta, amigos Tem coisa pra apertar aqui Pataforma giratória foi ativada Ah, aqui ó Só espera aqui Ah, isso Pareceu um saco de lixo Não, um fantasma Não, um fantasma Traída Nossa senhora Não, um fantasma Não, um fantasma Boa! Só tomei uma surra né? Bora! Opa, tem uma paradinha aqui. Super paixão, paixão. Subiu. Ah, bloqueia a frente. Olha só o rumo de trem. Caraca, que da hora. É só desbloqueou. O que que é isso? Sim, sim, claro que eu também. Porque não é uma coisa que nunca. É só isso. O que? É só desbloqueou. É só desbloqueou. É só desbloqueou. É só desbloqueou. Não. É só desbloqueou. 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 Caramba, que bizarro. Senhor. Só desbloqueou. É só desbloquear nos seus braços. Por que não estou surpreso? Ah, mais um trem para correr! Caramba! Tem que subir no trem pelo jeito, né? Mano, vamos lá! Dragão Impírio Deixa o dragão vir a ele Ok Isso é para você Sem surpresas aqui Isso mesmo, subir no trem e seguir lá em frente Que abrir o caminho lá em cima Não, voltamos pelo mesmo caminho Mais um, será? Ah tá Ah tá Vambora Ah Agora sim Não era agora sim Eu não lembro de ter visto aquela É, aqui O que tem para comprar aqui Vambora Vai ter treta? Fala Fala Ezequiel, salve Mano, mais fantasma não Ih, levou a Ares Como assim levou? Como é que vocês deixaram dar esse vacilo? Vambora Vamos lá Vambora 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 Você está apenas tentando ajudar, não é? Caraca, olha essa imagem, velho! Nossa, que bizarro! Quem que é? O que é isso, gente? O que é isso? Ela pequenininha? Estou pronta! Eu disse que estou pronta! Tadinha! 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 Tadinha que comprar uma facecam, aí vai rolar! Como eu jogo pelo Play 4, não pode ser qualquer facecam, tem que ser exclusiva do Play! Mas a ideia é essa, é monetizar o canal para deixar o negócio mais top! Eu acho que você está morto! O que é isso? Isso agora é um boss mesmo? Mano, que bicho zoado é esse? Caraca! Bate nesse maluco aí! Não deixa vir não! Olhar escrutinante! Não, velho! Você é um cavaleiro do apocalipse bizarro! Vamos para a porrada! Vamos! Bate em aço, velho! Está maluco! E tem... não! Qual que é o ponto fraco do bicho? Eu tenho o ponto fraco! Eu tenho o ponto fraco! Efeitos adversos aí! Eu não tenho nenhuma com... De gelo aí! Ferrou, hein! Itens roubáveis! Um outro! Um outro! Vamos! Um outro! Ae! Tenta porrada no bicho! Aqui! Esse é para você! Não, vamos voltar! Fique com a sua seca! Fique com a sua! Um outro! Viva! Viva! Tocando! Efeitos adversos! Fique com a sua! Ae! Vai! Chama o Erive! Vamos! No primeiro! O limite! O primeiro, Ah, eu fui silenciado. Nossa, e Frit vai fritar agora, velho. Divirta-se. Pra cima dele. Ae, eu tomei pressão, bora. Oxe, pra onde vai? Luan, como é que a gente se derrubar? Pegue-a com a mágica. Ela vai se derrubar. Tem que lidar com a barra primeiro. Ae, eu tomei pressão. Ah! Come on, no! Ah, ok. I'll be trying, but... Ok, let's go! Watch yourself. Let's do this. I got this. Come on, go! You're up! Take it over. Só vai. Só vai. Estou por conta própria Pressiona! 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 Aeee! Desceu! Desce a porrada! Vai! Desce a porrada! Abicuda! Nossa! Não deu nada! Magia cura... Natifa! Magia de cura também em mim mesmo Vai ter que ser... Eita porra! Caraca! Que tanto de batalha, velho! Itens... Ah... Ah! Ah! Achei! Itens Mega Potions, joga no Cloud... Não, quase não! Você está bem? Vamos! Você pode passar por mim? Eu tenho isso! Tudo bem! É hora de ficar sério. Algumas palavras? É hora de ficar sério! Vá! Dê-me o seu melhor golpe! Eu tenho que desligar para isso! Estou bem! Estou bem! Não faça isso! Eu estou com ele! Você tem isso! Deixe-me ir! Fique-o! Estou com o limite e além! Traga-a! Vamos lá! Fique-o! Chega-o! Fique-o! Você é isso! Vá! Caio! Isso é possível! Não está terminando ainda Itens Aether Clouds Muito obrigado Estou forte e continue! Pegue eles! Você pode me levar e me levar! Você está indo! Minha perda Dorma A gente vai fazer uma coisa! Eu vou te mostrar! A gente vai fazer uma coisa! A gente vai fazer uma coisa! A gente vai fazer uma coisa! Eu vou te mostrar! Que choque! Vamos lá! Você pode pegar? Deixa eu pegar aqui! Boa sorte! Magias e mais trovão nele! Acho que agora vai! Foi! Nossa senhora! Bicuda nele! Bicuda nele! Muita braveza! Vamos! Certo! Olha o tiroteio! É aquele fantasma! Nossa senhora! Enhança! Tinha! Tessa! Que é? Tessa! Foi? Estou liberado agora? Eu acho que é fim de capítulo, hein? Bom pessoal, vou encerrando por aqui o capítulo, capítulo 11, o cemitério dos trens Eu achei que eu fosse levar mais susto, mas foi até que de boas História mais pra encher linguiça Mas ainda assim é Final Fantasy, beleza? Espero vocês no próximo capítulo, que parece que o negócio vai pegar Abraços e valeu! Olha! Mas se derrubar ali vai dar ruim, não pode Isso aí, mais um capítulo pra conta Troféu conquistado, investigador Paranormal